Aí você tem o meu livro e o seu livro, e esse é um erro que todo mundo faz. A gente fica comparando o nosso capítulo 3 com o capítulo 30 da pessoa. Só que a gente não lê o capítulo 3 da pessoa. E a gente não tem que ficar fazendo isso, tem que comparar o nosso com nós mesmos. Como é que é, pessoal? É esse mais uma vez nessa segunda-feira. Eu só espero que esse vídeo, de alguma forma, não apenas lhe motive, mas lhe comova a fazer uma ação. Então, toma desse vídeo como algo que pode não apenas ser um vídeo que passou no YouTube, mas sim um vídeo que também pode ser compartilhado com muitas outras pessoas que precisam de ouvir isso. Há dias atrás, eu conversava com alguns amigos meus, e nós conversávamos a respeito disso, a respeito do qual nós, às vezes, queremos ter a tal vida, mas nós sabemos que ainda não estamos em condições de fazer isso. Nós discutíamos a respeito disso, eu encontrei pontos de vista diferentes, mas a maioria dos pontos de vista tem sempre a base do eu. E nós estamos a ver no mundo em que a informação está disponível. O Elton de Araújo disse... Nós estamos na era em que o conhecimento nos está acessível. Nos está acessível. Mas o que tem faltado? Falta a fome de querer aprender, para fazer mais, para contribuir mais. Mas mesmo assim, existe uma parte da juventude que, às vezes, eles começam a negligenciar essa informação que pessoas famosas, pessoas que já prosperaram na vida, colocaram ou estão a tentar nos advertir acerca do perigo que nós corremos. E é exatamente esse tema que eu gostava de abordar aqui hoje, o maior perigo ou o maior problema da geração de hoje. Por que esse problema continua a assolar a nossa juventude hoje? A questão das redes sociais. Quando surgiram redes sociais, nós entramos nesse ciclo de comparação. Eu começo a comparar com alguém, por exemplo, que já está bem com a vida, ou está a viajar. Eu começo a invejar aquela pessoa, eu quero ter aquela vida, mas eu, às vezes, ignoro essa questão do processo. Porque nós somos bombardeados com quantidades de informação, com, na verdade, até poluição de informação diariamente. Então, nem eu, às vezes, sem quem eu sou. Passo a vida a assistir a novelas, filmes, não passo mais tempo comigo mesmo, numa autoreflexão daquilo que eu poderia ser, da melhor pessoa, do que eu poderia me transformar. Então, nós estamos nesse ciclo vicioso das redes sociais, estamos nesse ciclo vicioso de nos compararmos com as outras pessoas. O que acontece é que nós paramos de nos focar em nós mesmos. Eu acho que é exatamente essa parte onde, para mim, redes sociais, acabaram se tornando algo muito tóxico, um lugar muito tóxico para estar. Eu vejo no Facebook, em vez das pessoas estarem lá a compartilhar uma determinada informação que podem construir as outras pessoas, as pessoas estão ali com o esposo, o esposo preparou o almoço, a madame preparou um pequeno almoço, ou tiveram uma saída, ou estavam com os cavalos, em vez das pessoas viverem o momento, as pessoas se preocupam mais de tirarem foto para poderem mostrar as outras suas coisas. E eu levei a minha madame para fazer essas fotos. E é estranho que isso acontece, porque no final do dia, nós, quando começamos a copiar, quando nós começamos a copiar esse estilo de vida, nós vimos de pessoas que realmente tinham dinheiro. E nós, hoje, começamos a sacrificar um pouco o dinheiro que nós temos para poder parecer que nós estamos felizes, que nós temos dinheiro para as outras pessoas. Paramos de viver o momento que existe. Lembro-me de uma conversa que eu tive com um amigo, eu disse, sabe, um prato de shima e um frango assado, uma salada de tomate, é apenas um prato de shima, um frango assado e uma salada de tomate. Mas um prato de shima com os melhores amigos, com os amigos que você é, mesmo sem nada na mesa, vocês, como isso, conseguem ser felizes. Eu já fui feliz já uma vez na minha vida. Nós ríamos, soríamos, apenas com um sumo barato, nós éramos felizes. E hoje, que nós, aparentemente, podemos costear comprar um sumo, podemos comprar um sumo de qualidade, podemos costear até sair. Começamos agora a materializar. A felicidade para nós já não é algo que é questão do momento. Agora, a felicidade para nós é, se eu tenho um computador Mac, se eu tenho um iPhone 13, último iPhone, vejo como as pessoas já acabam se deprimindo, porque não tem o último lançamento do iPhone. Nós passamos a vida a definir nossa felicidade através das outras pessoas, em vez de nós mesmos. Eu quero ser uma daquelas pessoas que passa a vida, toda a minha fase adulta, a investir. Porque eu sei que o momento que está à espera de mim, o momento futuro que está à espera de mim, quando eu for já adulto, na minha reforma, para aqueles que são brasileiros, a aposentadoria. Eu gostava de ser uma daquelas pessoas que, quando eu tiver os meus 60, 57, 52, até os 60, 70 anos, eu tivesse já a curtir a vida, a passear, a aproveitar a vida, por tudo que nós estamos a fazer agora. É apenas um preparo. Eu acho que vocês já ouviram muito aquela história da cigarra e a formiga. Para quem já estudou a cigarra e a formiga do antigo currículo, não o novo currículo, tinha um livro, acho que era da terceira classe, tinha a cigarra e a formiga, onde a cigarra passa o inverno inteiro a cantar, enquanto a formiga passa o inverno inteiro a colher alimentos, a guardar alimentos na sua colmeia. E quando chega frio, a cigarra não tem comida, tem que agora bater porta na casa das formigas para poder pedir comida. É o que está acontecendo com a nossa juventude. Nós passamos a vida, a nossa juventude, no verão, agora que é o tempo do verão, que é o tempo da juventude, você tem forças, você passa a curtir, mas você se esquece quando chegar aos 60 anos, e vai precisar desse dinheiro que você anda a gastar. Contrei pessoas que disseram que nós podemos fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Eu disse que é impossível. Na física, nós chamamos de impenetrabilidade. Dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço. Você não tem como estar a curtir, a aproveitar a vida, a passear ao mesmo tempo, a empreender. Na balaça, há sempre a de pesar uma e outra coisa, não vão as duas coisas a fazer acontecer ao mesmo tempo. E você, nesse momento, tem que começar a definir que pessoa você quer ser, que passa a tua aposentadoria, ou então reforma, a tilar, a passear, a levar a tua esposa para lugares em que você acha que pode vir a levar ela. Quando você queira passar a aposentadoria, muitas das vezes você encontra agora senhores que estão reformados, mas depois começam a pedir emprego para serem guardas. Existem muitos guardas que, eu digo, se aparecem ladrões aqui mesmo com pistolas de carros, esses aqui vão fugir. Porque são velhotes. Mas são velhotes que estavam a confiar a reforma. Em vez de agora, quando a juventude começar a trabalhar, trabalhar duro. Aí você tem o meu livro e o seu livro. E esse é um erro que todo mundo faz. A gente fica comparando o nosso capítulo 3 com o capítulo 30 da pessoa. Só que a gente não lê o capítulo 3 da pessoa. E a gente não tem que ficar fazendo isso. Tem que comparar o nosso com nós mesmos. Então eu comparo o meu capítulo 3 com o meu capítulo 1. Mano, eu olho para mim, eu olho para mim o 3 meses atrás. Eu melhorei? Bacana, estou no caminho certo. Não melhorei? Corrindo junto. Não tem que ficar comparando um com o outro. Não tem nada disso. Eu já fui muito de, vamos lá assim dizer, curtição. Porque eu sempre brinquei com meus amigos quando eu tinha os meus 17, 18, 19, acho que eu tenho os meus vídeos. Estava sempre a brincar com o Leonelio, o Orlando, o Alex, o Antônio. Estava sempre a brincar. Mas chego agora, eu digo, há muita gente, algumas pessoas até surpreendem, eu já tinha muito isso. Agora até pararam. As pessoas perguntavam, você afinal está aqui no Sambico? Eu pensava que ainda estás nos Estados Unidos. Eu disse, não, estou aqui. Simplesmente eu parei de sair porque eu acho que não me faz nada. Eu passar a ir a festas não me faz nada, não me faz dinheiro, não faz eu aprender nada. Eu só estou a gastar tempo. Às vezes até acabo ignorando algumas festas de família porque eu não quero andar a gastar tempo. Quero investir esse tempo em organizar o meu futuro. Não se preocupe em vestir coisas da marca. Seja você a tal marca. Meu nome é Alcide Soares e sou boa e esse mais uma vez aqui no canal Projetunin e nos vemos na próxima ocasião.